Fala pessoal, aqui é Erick Wolf, TV Autoral, Projeto Cinema Sociedade, em parceria com a Autoral Music Fest, direto do Centro Comunitário do CK. Ok? Pessoal, hoje a gente está fazendo um programa especial metal. Beleza? Então a gente tem a galera aqui, Estil Godz, Fabrício, Elton e o meu querido Matheus. Galera, a gente vai falar um pouco para vocês do cenário autoral metal, tá certo? Então, solta a vinheta! Estamos de volta aqui. Pessoal, gostaria de entrevistá-los, perguntar a vocês sobre a realidade do cenário autoral metal. Então, primeiro, vamos falar um pouco da banda, né, como que é, o que aconteceu durante os anos, quando surgiu e como que a gente vai falar sobre a atual formação da banda agora. O que pode falar? Pode ser, eu mesmo. Estil Godz, a gente, eu e o Elton, a gente elaborou em... Nesses anos 2000. Nesses anos 2000. E aí, desde lá, a gente veio, né, trabalhando só com som autoral, né, umas músicas próprias mesmo. Nós estudamos juntos, né, ensino fundamental. Aí, quando foi, né, quase no ensino médio, a gente, eu comecei a tocar, o Fabrício escreveu algumas coisas, começou a tocar também, a gente decidiu juntar as ideias e montar a banda. E aí, agregamos o meu primo Sal. Sal. Não, não tá feliz, você não tá. Baterista não pode vir hoje, não pode vir. Tá bom. Beleza. A atual formação mudou, né? Mudou. Mateus é novo. No começo... Na verdade... Não, eles ou menos, né? Não, o Mateus, ele é da formação original, né? Só que ele era tecladista. É. Apenas tecladista. Daí, e eu fazia os baixos, né. Na verdade, a gente, todos os shows desse Estil Godz, até hoje, a gente fez comigo no baixo. Eu fazendo os baixos e tínhamos outros vocalistas, que era o Nelson e depois posteriormente entrou o Tisco. E agora, nessa volta da Steel Gods, eu assumi os vocais e o Matheus passou no baixo. E ficamos sem teclado. Eu vou continuar fazendo os arranjos de teclado, mas oficialmente mesmo vou ficar no baixo. Sempre houve uma pressão muito grande para o Fabrício cantar. Ele que cria as linhas de vocal, ele que cria as letras, mas ele, por um problema ou outro de saúde, acabava não assumindo. Agora ele decidiu assumir direito. Muito bom, ótima decisão. Fica mais centralizado, fica mais fácil também atuar. Pessoal, quais são os planos atuais da banda? Bom, a gente está terminando de gravar as músicas novas, a gente gravou uma demo, mas a gente deixou essas músicas um pouco de lado, porque a gente decidiu assumir um outro projeto, que é o Olitsaki. E a gente vai terminar de gravar uma música, vai lançar um vídeo depois, e a gente vai gravando música e lançando vídeo. Até o CD estar completo com os teus. É uma tendência atual agora. É uma tendência atual. O que seria Olitsaki? Então, Olitsaki é um personagem, entre aspas, um personagem, que faz parte desse disco conceitual. Esse disco que conta uma história, do começo ao fim, uma distopia. Digamos assim, uma distopia. Digamos assim, uma distopia, né? É uma... Digamos que é uma distopia religiosa, né? Assim, né? Que tem um... E dentro desse contexto do Olitsaki, a gente aborda vários temas fora da religião também, né? Só que como a religião, como ponto principal, né? Sim, sim. É como se fosse uma inversão de pensamentos, inversão de pensamentos e de teorias, né? Assim... Que acaba sendo o que acontece hoje em dia, né? Muita gente não compreende direito o que foi. Então, digamos que nessa distopia eu coloco como se ela fosse... O mundo fosse realmente e literalmente dominado pelas igrejas. Como se as igrejas, elas realmente... Todo mundo fizesse realmente o que está na Bíblia e... Isso aí é fruto de um grande tempo de pesquisa, né? Um período de pesquisa bem... Bem... Eu lembro do que você falava... É... A princípio, Olitsaki é um conto, né? Inclusive, eu penso em... Fazer o CD e mandar um livrinho com um conto juntos. Porque as músicas são... São partes do conto. Ou seja, o conto é um pouco mais completo, né? É um livro mais completo mesmo do que ele. Claro, claro. De repente, até adicionar gravuras e tal... É, então... Aí tem vários projetos que a gente quer fazer, né? Inclusive, a gente está até conversando como faria o primeiro vídeo, né? Para poder colocar que é uma história complexa, assim, né? Sim. E ela é toda escrita meio que em... 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 Como a gente fala? Tipo... Poesia, né? Uma linguagem poética, né? Isso, uma linguagem poética. E é muito cheio de... De... De entrelinhas, né? Então fica meio difícil de... De explicar só você pegando a obra e lê-lo mesmo, né? Que o... O... Quem conta a história é o sonhador, né? Por isso que a primeira música é o The Dream, né? Sim. Que ele conta, ele sonha com esse mundo futuro. Que caso aconteceria distopicamente se as religiões realmente dominassem o mundo como elas querem fazer, né? Entendi. No caso. Entendi. Vocês tem plano de voltar aos palcos, então? Consegui, sim. Com certeza. Temos até o objetivo desses vídeos é dar mais visibilidade para a gente e conseguir mais... Lugares para tocar, né? É. Conta aí com o Autoral ViscFest, que a gente vai fazer algumas edições especiales na aula, tá? E é lógico que... É. Tá bom? É. O que que mudou aí no início, no retorno da banda? Acho que, no início, dá a impressão que era mais fácil, né? A cena era um pouco diferente, era mais abrangente e... Hoje em dia, praticamente, aqui no Vale, não tem cena de heavy metal, né? Aí chegou o Dissocrafo praticamente todo final de semana, né? Sim, verdade. Nós fizemos show no Brasil inteiro. É, inclusive a gente fez, pra quem não sabe, o Fabrício agora faz parte da minha outra formação Autoral, talvez, por exemplo, chamada do que eu vou formatir. E a gente tocou em bandas separadas, juntos, em eventos juntos, né? Sim, juntos, né? Na época do Mr. Jones? É. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Não poderia deixar isso de fora, né? E fazer o quê? 15 anos atrás. É sempre. Na banda também, o que mudou, de lá pra cá, que a gente tinha uma formação nisso, né? Deu uma pausa e agora a gente tá retornando. O que mudou também, alguns integrantes mudaram e também a gente tá mais maduro. É, é. O estilo mudou um pouco também, né? O estilo mudou um pouco. A gente era... É, eu percebi isso. É. Escutei. É, a gente tá um pouco mais pesado agora, mas assim, sem perder a essência nossa. Poder dizer mais flu, né? É. Isso. Antigamente ainda tinha aquela bi-adolescência, né? É, entendi, entendi. Aquela, aquela pegada mais, né? É um som mais enxuto, mais coeso. Sim, sim, sim. Sim, eu percebi isso também, né? Antigamente a gente era muito mais preso às nossas influências, né? Hoje a gente ainda tá encontrando mais o nosso som próprio. Originalidade, assim, principal. É difícil, assim, porque às vezes a gente, eu converso com o pessoal que não conhecia a banda, né? Porque tocava, né? Então, olha, hoje vai ver os sons da gente na demo, né? Acho totalmente diferente. Eu falo assim, nossa, é totalmente diferente. É porque realmente você dá a impressão que é outra banda mesmo. É, eu tive essa impressão quando eu vi vocês tocando ao vivo pela primeira vez, né? No estúdio, que eu tive o privilégio de ver vocês tocando lá. E realmente eu senti uma diferença. Eu até falei pros caras, ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito acessível o som, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Uma coisa que eu queria falar pro pessoal aí, deixar um recado pra vocês, é o seguinte. O Autoral Music Fest, em parceria com a TV Autoral, o Code, que é o nosso produtor, pintor e tudo o work que a gente tem aí, tá certo? A gente tem o objetivo aí de ajudar e facilitar o acesso a toda a informação condizente com o cenário autoral. Então, eu não sei como compor música, vamos tentar dar uma força com isso. Não sei como produzir, vamos tentar, não tem espaço pra tocar, vamos tentar resolver isso. Essa é a ideia de fomentar a cena autoral, tá bom? E esse é um sonho que eu tenho, né? E eu cansei de ouvir, ah, a cena autoral morreu, isso não existe, cara. Isso aí tá aí, tá todo mundo, a gente tem um monte aqui, tem milhões aqui de compositores, tem um potencial gigantesco aqui, entendeu? Em todos os segmentos, em todos os estilos digitais. Então esse é um recado que eu queria deixar pra vocês. se você tem alguma compulsão, cara, produz, faz o que tem que fazer, entendeu? Depois procura a gente e aí a gente tá aí pra dar uma força, tá bom? Pessoal, vocês vão passar um vídeo pra gente aí, qual a música que vai ser? É a The Dream, The Dream. The Dream, que é a primeira, né? Que tá no início, né? Tá no início disso. E vai estar no CD novo na nossa show futuramente. Show. Então vocês vão ficar aí com The Dream, da banda Steel Gods, tá? Então eu queria pedir pra vocês acessarem o canal aí, pede pra ativar o sininho lá, tá bom? E, meu, a gente se vê no próximo aí. Valeu, galera. Obrigado, hein?